Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, Oi! Todo mundo fala, tem gente que fala muito bem, tem gente que fala mal da Oi, e hoje a gente veio trazer um vídeo completo. Com essa venda da operação móvel para os rivais da Oi, será que, de fato, ela vai conseguir fazer a tão famosa recuperação judicial? É isso que a gente veio aqui trazer argumentos no vídeo. Mas, antes de mais nada, meu amor, são horas e horas estudando. A gente fica aqui praticamente preso aqui no apartamento para trazer um vídeo de conteúdo para você. E, como forma de agradecimento, eu tenho certeza que eu posso contar com você aí. Dá o seu like, é muito importante para mim. Você não tem noção de como, porque passa meus vídeos, a gente consegue aqui divulgar para mais pessoas e eu fico muito, muito contente. Agora sim, antes da gente começar, eu quero saber o seguinte, na sua opinião, você, que é muito importante para mim. Você acha que a Oi, dessa vez, ela vai ou ela quebra? Porque é uma pergunta, né, Catochi? Será? Todo mundo no nosso canal pergunta muito da Oi, não é verdade? Direto, direto, direto. Vários vídeos da Oi, o pessoal ainda pergunta. Ainda pergunta. Então, vamos falar um pouquinho. Há alguns meses atrás, a gente vem dando notícias aí da Oi. Olha só, coloca esse vídeo. A gente tem dois vídeos. Coloca um em cima do outro aí, Catochinho. Olha lá, ações da Oi, comprar ou vender? Já aproveita e vê esse vídeo. Deve ter coisa boa ali, deve ter coisa importante. E a gente colocou também, Oi a R$1,00 é oportunidade ou é furada? A gente vem comentando da Oi durante aí um período do canal. Mas, depois disso, aconteceram muitas coisas. Muitas coisas rolaram, muitas informações do mercado. E a gente trouxe, a gente sempre tenta trazer, a gente quer mais é que a Oi voe. A gente torce pra que a Oi voe. Mas a gente traz aqui os fatos que são importantes de serem avaliados. Então, eu já quero começar com uma notícia. Coloca na tela, por favor, meu menino de ouro. Olha só. Oi diz que recuperação judicial deve ser concluída em poucas semanas. Que notícia incrível. E é isso que a gente quer, porque a Oi é uma empresa brasileira e a gente torce muito pela Oi. E ela soltou essa notícia recente. O diretor, vamos falar o nome dele, o diretor aí de estratégia e experiência do cliente aí da Oi, Rogério Takayanagi, eu acho que é isso, tá gente, o nome dele, me desculpa se eu errei, disse no dia 29 de junho o seguinte, olha, os resultados da Oi que vierem vão ser muito positivos, vão surpreender e tem mais, a recuperação judicial vai ser feita em poucas semanas. Aí você vai me perguntar, por quê? A gente quer saber do lucro, da dívida, a gente sabe que o caso case da Oi é um case complicado, é um case que é o maior, talvez, aí de recuperação judicial. Caralho, mas cadê aquela dívida da Oi? Coloca essa outra notícia pra gente, olha lá. Oi espera fim de recuperação judicial após pagar 15 bi em dívida só em 2022. Então, depois de 6 anos, o que a Oi fez? Ela foi lá, pagou aí 15, olha só, 15 bilhões de compromissos financeiros, foi lá e honrou e depois de 6 anos ela também tá prestes a sair da recuperação judicial. E por que a gente viu esses desembolsos, esses pagamentos, por que eles foram possíveis? A gente teve a venda da parte da operação móvel da Oi e também a concretização da estrutura da fibra ótica que deu origem aí à Vital. E a Oi também contou o seguinte, que ela quitou todas as dívidas que estavam aí dentro do processo da recuperação judicial. E olha só essa notícia que a gente trouxe aqui pra você. Põe aí. Oi deve sair da recuperação judicial com dívida 75% menor em 19 bi. Dívida da época do pedido de recuperação judicial era equivalente a 85 bilhões hoje. Então, a Oi vem trazendo um novo processo, vem trazendo novidades, vem tentando ali, né, nadar, respirar, nadar, respirar e tá aí com menos dívida. Veio aí com um resultado melhor, vem fazendo, né, fez bons negócios e agora os investidores estão se perguntando se vale a pena ou não. Agora, Carol, você falou da Oi, nós já entendemos, olha lá, a Oi com boas notícias, a Oi quitando dívidas, a Oi, né, sendo falada aí por alguém importante de lá, de dentro de estratégia, que vai se recuperar, vai sair dessa recuperação judicial em poucas semanas, mas e o resultado? Nós queremos saber, porque a Oi vem entregando prejuízo há muito tempo. A Oi é um case que vinha delicado, mas olha só, põe na tela resultado da Oi. Olha lá, o IBR3 reverte prejuízo e tem lucro de 1,7 bilhão no primeiro tri de 2022. A empresa apresentou uma receita total de 4,4 bilhões. Volta pra mim, teve uma alta trimestral de 3,4% e anual de 0,9%. E aí a gente fica muito feliz, Catochinho. Todo mundo quer contente. Pô, todo mundo, por quê? Bota o símbolo da Oi aqui, a gente quer que a Oi voe. E olha só, ela conseguiu sim reverter aí um prejuízo de 1,67 bilhão no quarto tri de 2022 para um lucro de 1,78 bilhão nesse trimestre. Agora, tem algo a se avaliar. A Oi, ela fez venda da parte da telefonia móvel dela. E um bom dinheiro que ela colocou no bolso veio disso, veio dessas vendas. Agora, será que vai ser recorrente esse lucro? A pergunta é essa, por quê? Aconteceu isso, tá, pessoal? Graças a Deus aconteceu isso e a gente fica contente. Agora, como é que vão ser os próximos meses? Será que vai ser recorrente? Essa é a grande pergunta que o mercado se faz. E aí vem a pergunta, como é que fica a nova Oi? Agora, importante a gente falar, olha só essa notícia na tela, por favor. A Oi é furada. A empresa divulgou resultados animadores no primeiro tri, mas este analista alerta para fugir dos papéis da Telecom, né? Então, fala, não me leve a mal, a Oi é uma das empresas mais famosas da Bolsa, mas a verdade é que a companhia já não é mais atrativa para o investidor, né? Para ter uma ideia, ele fala aí, né, a perda de valor dos papéis, a companhia chegou a em Bolsa em 2012 custando mais de R$79,00. Eu estou lendo aqui exatamente o que ele falou, tá, gente? Hoje, 10 anos depois, uma ação da empresa custa cerca de R$0,50. E aí a gente traz outra notícia também para ser avaliada. A gente traz todas, tá, pessoal? Notícias boas, mas também notícias para você aí avaliar como investidor. Tome cuidado para investir. Ah, Carol, mas a ação tá barata, tá R$0,50, eu vou comprar um monte. Cuidado, olha para mim. Às vezes, pessoal, vale mais a pena você pagar uma ação, digamos, com maior valor, né, ali, sei lá, R$60,00, R$50,00, mas é uma empresa consolidada, sólida e que realmente vale isso. Agora, tem gente que fala para mim assim, Catocha, ah, vou comprar aquela ação, tá R$0,50, eu vou encher o bolso. Cuidado, porque o que é R$0,50 pode virar R$0,10 centavos. Pode virar pó. Então, a gente não está recomendando, a gente não traz recomendação de compra, meu amor. Por quê? Você tem que saber avaliar algumas coisas. E é por isso que a gente traz notícias e fatos para que você avalie. Agora, olha só essa outra notícia, põe na tela para mim. Olha lá. A ação da Oi despenca quase 11% após acordo com a Anatel, pior que o esperado, diz o BTG. Ações da Oi tem queda de 7,27%, entendo os motivos. E aí, a gente também trouxe outra manchete. Olha só, tem mais uma. Coloca na tela. Olha o que a gente vê aí. Até quando o mercado vai bater na Oi, a ação cai 3,92% em costa e mínima histórica. Volta para mim. Então, os analistas, tem analista que gosta, confia, uma grande parte do mercado ainda quer saber como é que vai ser. Porque a Oi, ela tem que se provar. Essa é a minha visão. A Oi, ela tem que se provar. Carol, você tem Oi na carteira? Eu não tenho, tá, pessoal? Eu não tenho Oi. Compraria? Não compraria. Essa é a minha visão. E também, no meio de tudo isso, tem uma notícia que é importante. A gente tem que entender a governança, quem tá ali por trás, quem são os executivos que estão no comando da Oi. Agora, olha só o que a gente trouxe aí pra você. Na tela, olha lá. Membro do Conselho da Oi, Roger Soler Raffles, renuncia ao cargo. Então, a Oi informou aí que o Roger pediu renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração da companhia. Essa notícia é importante. Trocam-se ali, né, os executivos. Qual é a visão que o mercado tem? E isso é importante. Como é que fica agora, né? Sai um membro da administração ali do Conselho. Como é que fica agora? Agora, segundo a Oi, eles vão colocar um substituto no cargo. Vamos esperar as novas notícias. Antes de mais nada, vamos continuar o vídeo. Mas antes, meu amor, cair aqui no canal, já vem, se inscreve, ativa o sino pra você receber os vídeos. Carol, cair aqui, ativa, recebe os vídeos novos e vai lá, vai estudar os vídeos antigos. Tem muito vídeo pra você assistir. E agora, a gente também tem que falar os próximos passos da empresa. A Oi, ela também espera a aprovação de venda do controle da sua rede de fibra ótica para a GloboNet e fundos do Banco de Investimentos, o BTG Pactual. E aí sim que é uma quantia de 13 bilhões. E aí sim, a companhia ficaria livre, né, quitaria as suas dívidas. Agora, vamos dar uma olhadinha nessa imagem. Coloca pra mim o que a gente percebe. Coloca e deixa um tempinho aí. A gente vê que teve um aumento sim na receita da fibra e também no total de casas. Olha lá, gente, a diferença, né, do total de casas que são clientes da empresa em relação ao primeiro TRI de 2021 para o primeiro TRI de 2022. Volta pra mim, notícia positiva. Aí você vai me falar, Carol, mas eu quero saber mais se a empresa tem fundamentos. Quais são os indicadores que eu tenho que olhar? Vamos falar um pouquinho dos indicadores da Oi agora. PL da Oi está em menos 1,14, tá, gente? Mas no caso da Oi o PL está negativo porque a empresa não deu lucro, tá? Então o caso do PL aí da Oi é referente a não ter dado lucro. Agora, olha só, vamos mostrar o PVP quando está abaixo de 1, que PVP é o preço da ação perante o valor patrimonial que aquela empresa tem. O PVP quando está abaixo de 1 significa que a ação está barata perante o valor patrimonial de tudo que ela tem. O PVP da Oi está em 3,57, não está abaixo de 1. Então, não indica que a ação está barata perante o valor patrimonial que ela tem. O ROI da empresa está em menos 312,03, tá, gente? O ROI, quando ele está negativo, indica que a empresa consome o caixa. Os investimentos que ela tenta fazer, ela consome todo o caixa. E o ROI da Oi está aqui bem negativo. Aí temos o ROI, que olha ali, menos 14,66%, tá, gente? Também ruim para os investidores. O retorno com o seu dinheiro não está positivo e a gente tem que ver esses indicadores. Então, nós trouxemos aqui, claro, não paga dividendos. A Oi não tem como pagar dividendos. Então, nós trouxemos aqui a atualidade, notícias da Oi. Tem analistas que falam que acreditam, tem analistas que não, tá? O cenário que nós temos agora são essas informações. E os indicadores, os fundamentos, também são esses. O que eu quero saber, você, meu amor, mas compartilha aqui embaixo. Acha que a Oi vai quebrar? Ou você acha que a Oi pode sim se recuperar e pode voltar a voar na Bolsa de Valores? E mais do que nunca, Catoche, você aí, investe na Oi. Você investe, Catochinho? Eu não investe, eu tô de olho ainda. Você tá de olho, Catochinho? Tô estudando. Tá estudando. Catoche não tem, eu também não. E você? O que você acha? Você tem Oi na sua carteira? Se você tiver, também comenta aqui comigo no vídeo. Certo, meus amores? E se você quer saber mais informações sobre a Oi, vem aqui no vídeo que tá aqui no card, corre lá e assiste. Um grande beijo de luz, fiquem com Deus, vou ao Brasil e até o próximo vídeo.